Um domingo muito triste para o cantor Cristiano, dupla de Zeneto, por causa de seu filho, Miguel, o seu terceiro filho, foi diagnosticado com tetralogia de Falout, doença congênita, caracterizada por malformação no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar. O pequeno nasceu nesta última sexta-feira. Por meio do Instagram, Cristiano contou que o diagnóstico veio quando Miguel ainda estava na barriga de Paula Vacari. Há três meses atrás, nosso filho, desde a barriga da sua mãe, foi diagnosticado com tetralogia de Falout. Aquilo foi um choque. Eu tinha que ser forte e estar forte e passar segurança à minha esposa, minha família. Mas sabe de onde veio tanta força? Veio de Deus. Começou o cantor. Miguel resolveu nascer e desde o início sabíamos que ele ficaria na UTI por uns cinco a sete dias. Talvez precisasse de cirurgia, antes mesmo de podermos pegar ele no colo. O cenário não era bom, mas quem, como Deus, não é mesmo? Miguel está bem, acaba de ter alta na UTI, antes mesmo das quarenta e oito horas, completou ele. Por fim, Cristiano falou que o pequeno Miguel ainda vai passar por uma cirurgia para corrigir o seu coraçãozinho e demonstrou fé com o estado de saúde do filho. Miguel tem cardiopatia congênita, ainda vai passar por uma cirurgia para corrigir o seu coração, mas quer saber, já deu tudo certo. Em nome de Jesus, disse o cantor que acredita no milagre que vai acontecer em seu filho. Então desejamos o melhor, saúde e que dê tudo certo. E se vocês chegaram até aqui, eu peço que deixe o like, se inscreve no canal e com mais informações a gente volta aqui e conta para vocês. Fiquem todos com Deus, uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri